E aí meus queridos gamers do youtube, beleza? Amada, tudo hoje está na área E hoje pessoal, eu vim trazer mais um episódio da nossa série de zoa história interativa Que, na minha opinião, está muito boa, ok? Então vamos para o vídeo, espero que curtam No último episódio ela veio conversar com a gente, no finalzinho Está falando para nós ficar longe do Lucas, então vamos responder ela do jeito que ela merece O Lucas é meu Eu falo com quem eu quero, sua piranha Acho que não é da sua conta com quem eu falo Vixi, você está errada, se é sobre Lucas, é claramente da minha conta Isso não é problema meu Puta que barrigoso em Homem-Aranha, e quem disse que isso é problema meu? Você está avisada, não vou repetir de novo, vai fazer o que? Hein? Cabelo de água de salsicha O que foi isso? Ai meu Deus, apenas gala demarcando Meninas, de volta ao nosso assunto Eu não quero investigar, cara Eu acho que é uma boa ideia a casa dos shepherds hoje Eu também acho uma boa ideia investigar sua casa depois É a única maneira de saber o que está acontecendo Mas como evitar que nos descubra? Ela trabalha no museu até a noite Se formos depois da escola, não corremos qualquer risco Eu não quero investigar, vai dar merda Na casa dos outros ainda Você está bem? É, what? Você está inquieto Não sei do que você está falando Você sabe muito bem Desde que a nova menina chegou, já não é mais mesmo entre nós Nova menina? Tipo quem? Eu não sei do que você está falando Zoe Anderson Anderson, o nome dela é Zoe Anderson E aquele túmulo estava escrito Anderson Naquela visão que ela teve na sala lá do Summers Entendi, cara Não banque o bobo Você realmente tem uma imaginação Uma, muita imaginação Eu conheço você, Lucas Então você não deve se preocupar Tammy, segura essa Você realmente vai me dizer que não acha ela bonita Vou dar aquela Não se compara com você, meu amor Dá aquela de... Você sabe, né? Linda ou não, Zoe não se compara a você Nosso relacionamento é especial Ah, parece um monte de desculpas Nossa, o caminhão de lixo vai passar agora mesmo? Me leva depois, caramba Deixa eu gravar Você deve confiar em mim, Gano Então ganha a minha confiança Nossa, que... Discussão chata, cara Zoe Ah, o Matt Eu vou ficar com o Matt O Matt é mais legal, hein? Tudo bem, colega de quarto Você está indo pra casa? É... Não Tenho que estudar a conferência de Carlos Mas não estamos em apagadinho de provas Cara, você é o quê? Da FBI? Que pena Eu tinha uma surpresa pra te mostrar Com certeza Me dá licença Tenho que... Nossa, ela foi muito arrogante Não siga a gente, cara Um pouco, né? Eu ainda não posso acreditar que tudo está acontecendo Sei que é difícil se melhorar, mas estamos mais perto da verdade É que não é bom supercar as pessoas, né? Não é agradável, sem dúvida Mas eles atacaram o Matt Não, eles não atacaram o Matt Talvez eles tenham atacado o Matt Eu não acho que foi ele não, gente Não, de verdade Eu não acho que foi ele Só não creio que seja o Shepard Você suspeita de alguém mais? De você, amigão A verdade é que sim, né? Perseguir alguém pensando que é uma aberração E daí? E se eu também for um ser sobrenatural? E se alguém tentasse me perseguir? Seu caso é diferente, Doi Você não faz mal a ninguém Nem eles, né? Não temos provas Ter poder não é necessariamente uma coisa ruim E você parece bastante inofensiva Nossa, chamou de molenga Oi, cara Vamos falar baixo, gente Aí estão Comecei a me preocupar Não é seguro ficar aqui Vamos para os arbustos Ok, agora vamos ficar investigando a casa dos outros Aí o Lucas vai lá e aparece Cara, você notou algum movimento? Durante o tempo que estava aqui, não? Bem, dá para ver que o Shepard ainda não chegou Isso é uma boa notícia Temos que pensar em como entrar Deve ter uma porta dos fundos Eu não vou entrar na casa dos outros Ó, ó, Lucas Vixe, vamos lá O Lucas estava em casa, infelizmente Não tentamos entrar Que chance, amigão? Ah, escutar o que eles estão falando É, teremos essa informação Cara Tipo Eu vou tentar ouvir, né? Mas não é certo Escutar a conversa das pessoas Não façam isso, crianças Como se desse, né? Já estou acostumado com esse poder já, hein? A primeira vez foi mais Mais legal Será que está dando? Não entendo o que você tem Fique longe de zoe, Anderson Vixe, por quê? O que é isso? Desde quando você escolhe meus amigos? Nada de bom pode vir dessa família Você sabe disso Zoé diferente Deixe-me fora disso, por favor Eu acho que não fui claro Não estou dando conselhos Estou te dando uma ordem Agora você me dá ordens? Lucas, você não está Vixe Sente do perigo Escutou o barulho do arbuço Cara, corre O que foi isso? Corre Corre, negada Corre Vai, linha da pipa Linha da pipa Eles nos ouviram Corre 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 Como está, Matt? Gala Que devo a honra O que quer dizer? Você precisa de um favor Muito engraçado Ouça-me Quero que Lucas fique longe da nova garota De zoe? Exatamente O que eu tenho a ver com isso? Vamos, Matt Você gosta da zoe E eu preciso do meu namorado Longe dela Não, eu não sei O que você acha Que eu possa fazer Se você me ajudar E eu separarmos Nós dois ganhamos Pense nisso Interessante Caramba Ele não viu ninguém ainda Vixe, ele tem uma arma Meu Deus Fomos descobertos Não, abaixa, gente Silêncio Ele tem uma arma O que está aí? Corre, negada Quietos Achou nós E como que a outra Está dando risada? Não, atira, negada Acabou Meu Deus Meu Deus Estamos correndo perigo De tomar um tiro Você enfrentou o Gala Claro, né? Ela é uma arrogante E uma piranha Lucas não admitiu que zoe é bonita Claro, né? Mas a gente lá mora Zoizou seus poderes Com certeza, galera Muito bom Muito bom Eu gostei disso daqui Bastante Top Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comenta aí o que você achou Beleza? Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até o próximo vídeo Tchau Tchau